Agradecimentos que são presentes aqui no Equipe, com todos os clientes, as pessoas que estão aqui no nosso assunto, sejam bem-vindos, com vocês, Banda Rui Vida! Agradecimentos que são presentes aqui no Equipe, com vocês, Banda Rui Vida! Agradecimentos que são presentes aqui no Equipe, com vocês, Banda Rui Vida! Agradecimentos que são presentes aqui no Equipe, com vocês, Banda Rui Vida! Agradecimentos que são presentes aqui no Equipe, com vocês, Banda Rui Vida! Agradecimentos que são presentes aqui no Equipe, com vocês, Banda Rui Vida! Agradecimentos que são presentes aqui no Equipe, com vocês, Banda Rui Vida! Agradecimentos que é para vocês, Banda Rui Vida! Agradecimentos que são presentes aqui no Equipe, com vocês, Banda Rui Vida! Agradecimentos que são presentes aqui no Equipe, com vocês, Banda Rui Vida! Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.